Olá estilosas, tudo bem? Hoje estou aqui eu e o meu bebezinho Matheus pra contar pra vocês o relato do meu pai. Esse aqui é o Matheusinho. Hein Matheusinho, seu presente? Olha ali. Dá um beijinho ali, filho. Manda um beijinho. Manda. Deixa a gaveta da mamãe. Dá uma piscadinha, filho, tá? Vem. Pisca bem bonitinho, vai. Que nem você sabe fazer. Olha lá, filho. Pisca pra mamãe. Pisca. Manda um beijo agora. Não quer. O neném não quer piscar. Vai lá. Vai lá com o papai, filho. Vai. Deixa eu ver. Ele quer ficar... Aparecendo o papai lá atrás, lá no espelho. Dá um oi aí, amor, pelo espelho. Então tá bom. O Matheus tá invocado aqui com a minha gaveta. Né, neném? Com a penteadeira. Vem, papai. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. Faz um ano e sete meses que eu tive aqui o meu bebezinho. E eu quero contar pra vocês o relato do meu parto. Só que antes eu quero deixar aqui bem claro pra vocês que eu não tô aqui pra dizer qual parto é o melhor. Se é a cesárea ou se é o parto normal. Eu quero passar pra vocês aqui, explicar o que eu senti, como foi. E vocês mesmos daí podem tirar as suas conclusões, ok? Então, meninas. Eu deixei agora o Matheusinho com o papai pra eu poder continuar conversando com vocês. Aqui tá a roupinha que eu tirei o Matheusinho do hospital. Eu tenho guardado. Até hoje eu quero emoldurar, colocar assim no quadro. Tinha uma mantinha também, que a minha mãe fez. E daí tinha mais assim, uma espécie de um lencinho que colocava assim, cobria junto com a manta. Então, já faz um ano e sete meses. Matheusinho tá com um ano e sete meses. E a minha experiência de parto foi assim. Como eu falei pra vocês, eu não quero dizer qual parto é melhor. Porque não tem nem como saber porque eu fiz a cesárea, né? Eu tentei o parto normal, só que pra mim não deu certo, porque eu tinha problema de saúde, problema cardíaco. Tanto que eu fiz até uma cirurgia. Então, eu não quis arriscar a vida do Matheusinho. A preocupação não era nem tanto comigo, mas sim mais com o Matheusinho. A minha mãe costuma dizer que parto normal é anormal. Então, eu já vi que tem muitas meninas também que não gostam de parto normal. Já a minha tia, que é a irmã gêmea da minha mãe, ela costuma dizer que o parto normal é que é o normal, que é o melhor. Eu pesquisei muito na internet antes de tomar uma decisão e queria o parto normal. Só que, pra mim, como eu expliquei, não rolou. Não deu certo, então eu optei pela cesárea. Como foi? Eu procurei fazer, então, acompanhamento particular, acompanhamento pelo SUS. Tanto que eu ia fazer no hospital evangélico que tem aqui em Curitiba, porque eu tinha feito a cirurgia cardíaca ali e eu tinha sido super bem atendida. Mas, pra mim, pra parte do parto, tava fazendo pela mãe curitibana, não ficou tão bom assim, não fui tão bem atendida. Eu digo isso na hora de ter o Matheusinho. Eu sofri bastante. Uma das coisas que eu sei que toda mulher tem que fazer, que passa, é o exame de toque, mas é muito ruim, pra saber como é que tá a dilatação, né? E, no meu caso, doía muito quando eu fazia. Tudo começou assim. Eu estava... Era um domingo, se eu não me engano. Tava deitada na cama, assistindo TV, bem tranquila. Comecei a sentir uma cólicazinha e achei que isso era normal. E assim continuou por várias horas. Eu fiquei em trabalho de parto umas oito, nove horas, eu acredito, mais ou menos. E aquela dor foi aumentando, só que eu não achava que era pra ter o Matheus, porque eu não perdi o tampão, eu não estourou a bolsa, não tive nada disso, só cólica mesmo. Então, eu liguei, conversei com a minha mãe, conversei com as minhas irmãs e elas disseram, não, você tá tendo... você vai ter o bebê, corre pro hospital, que você vai ganhar o seu bebê já. Só que como faltava mais ou menos quase um mês pra época que seria pra mim ganhar o Matheus, eu achei que não era e continuei assim. Até que minha sogra veio aqui em casa e eu conversando com ela, explicando que eu estava sentindo dor, doía o rim, e a dor era do rim, vinha pra parte da frente, pro abdômen, pra barriga, dos dois lados, ela disse que isso era sinal de que eu estava entrando em trabalho de parto. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu sabia que estava chegando a hora, mas feliz ao mesmo tempo também, né, porque eu ia finalmente poder ver a carinha do meu bebê. E estava muito assustada, como qualquer mulher fica. Minha primeira, né, foi a primeira gravidez, eu só tenho esse filho, o Matheusinho. Então, eu, graças a Deus, já tinha as marinhas tudo preparado, tudo pronto, já. Entrei no carro junto com o meu marido e fomos direto pro hospital, lá pro evangélico. Chegando lá, fizeram um exame de toque em mim e disseram que sim, eu estava em trabalho de parto, só que eu não tinha nenhuma dilatação. Então, me mandaram subir e descer a escada. E eu fazia isso e sentia dores, assim, dores horríveis. Estava aumentando, eu estava contando os minutos, eu estava tendo já contrações de poucos em poucos minutos. E não adiantava nada. Daí eu voltava lá, fazia novamente o exame de toque e nada de ter dilatação. Eu já não estava mais aguentando a dor, estava, assim, com muita, muita dor mesmo, e preocupada, porque além do problema cardíaco, eu estava com uma infecção na bexiga e eu tinha medo que isso prejudicasse o bebê. E até o final da gravidez eu não consegui me livrar dessa infecção, tanto que tomei remédio antibiótico durante a gestação e não melhorava. Então, eu resolvi correr pro médico particular, meu marido, que eu já tinha que fazer acompanhamento, que meu marido e eu tínhamos visto, né. E chegando lá, também fui fazer o exame e realmente constataram que eu estava em trabalho de parto, só que eu já não aguentava mais as dores, eu estava tendo contração de 3 em 3 minutos e nada de ter dilatação. E eu estava ficando preocupada, preocupada com o bebê, preocupada com tudo que estava acontecendo e eu não aguentava mais a dor. Então, ligaram pro meu médico, que ele não estava lá no hospital, e mandaram chamar ele, isso já era de madrugada. O meu marido, super nervoso, ligou pra minha mãe e chamou minha mãe lá no hospital, e ela também apavorada. Então, daí me levaram pra sala de preparação, tem uma sala que te prepara de preparação, né. E ali daí me mandaram tirar toda a roupa, daí eu coloquei aquele sapatinho no pé, uma toquinha, tirei a roupa, coloquei aquele avental, e eu ali morrendo de medo, morrendo de medo mesmo, mas louca pra ver a carinha do meu bebê. E eu estava com muito medo de fazer cesárea, não queria fazer uma cirurgia, né. E eu queria que meu marido entrasse comigo também, mas infelizmente eles não deixaram. Só que vocês se atentem bem a isso antes, converse bem direitinho com o seu médico, que é direito do pai entrar junto na sala de cirurgia. No meu caso, não sei por que na última hora não deixaram, mesmo sendo particular. E então eu fui pra sala de cirurgia, só que o meu médico não tinha chego ainda, e estava lá somente anestesista. Eu não aguentava, não aguentava de dor, então eu sentada lá na mesa, lá de cirurgia, agachada assim, gemendo. E o anestesista foi super bacana comigo, ele mandava eu controlar a respiração e fazer a respiração junto comigo pra tentar aliviar a minha dor. Até que chegou as enfermeiras na sala, e o médico, e eu dei graças a Deus, eu morria de medo daquela injeção aperidural que dá aqui atrás nas costas, na espinha, só que a dor na hora é tanta que você não quer nem saber onde vão te aplicar a injeção, se é nas costas, se é na testa, onde for que alivie a tua dor, você não tá nem dando bola pra isso. E aplicaram então a injeção nas minhas costas, e eu dei graças a Deus que tava fazendo aquilo que eu ia ver a carinha do meu bebê. Então me deitaram, colocaram o monitoramento cardíaco, tudo certinho. Uma coisa que é boa é você não estar com as unhas pintadas, porque diz que não pega direito o batimento cardíaco, mas se você quiser passar um esmaltezinho na unha, passe então algo que seja incolor, que não vai atrapalhar. No meu caso eu não tava com a unha pintada nada, porque não tava nada programado. A data pro parto era mais ou menos de um mês pra frente, e o Mateuzinho resolveu nascer antes. Aí o que aconteceu? Eu, deitada lá na mesa, começou a amortecer as minhas pernas, eles foram perguntando pra mim se eu tava sentindo formigamento, como eu tava, e eu fui respondendo tudo, eu fiquei acordada, eu não dormi, porque eu queria ver tudo que tava acontecendo, como é que era, queria ver a carinha do meu bebê, né, e eu preferia ficar acordada. Então depois eu já não sentia, da parte pra baixo eu já não senti mais nada. Aí o médico começou a fazer o trabalho dele. E eu mentalmente, pra me acalmar, eu ia pensando numa... fiquei pensando numa música, pensando na carinha do meu bebê, pensando na minha família, porque eu tava muito nervosa, eu tava agitada, meu coração não parava de bater rápido, de emoção, de medo, de tudo um misto de emoções. Até que de repente eu escutei o chorinho do Matheus, e pra mim foi a coisa mais emocionante que aconteceu na minha vida. É uma coisa indescritível, não tem como descrever só a mãe, a mãe sabe mesmo a hora do parto, a hora que você tem o teu filho. Então daí o médico, se eu não me engano é o Dr. Paulo, o nome dele, eu esqueci agora o nome dele, trouxe pra mim o Matheusinho e disse, mamãe, tá aqui o teu bebê, o teu polaco, não tem nada a ver contigo, é a cara do pai. E na hora eu comecei a chorar. Aí eles já pegaram ele, levaram o procedimento, que eles dão a injeçãozinha, ele limpa o narizinho e tudo, e levaram ele pra salinha, pra dar banhinho nele, pra cuidar dele, enrolar, deixar ele em fachadinho com a roupinha, né? E a minha mãe e meu marido disseram que escutaram o chorinho dele, porque no hospital ele foi o único menino que nasceu, ele era o bendito fruto entre as mulheres, que só tinha nascido menina naquela madrugada, e o Matheusinho então era o único menino lá. A minha recuperação foi super rápida, foi muito boa, eu não tenho do que reclamar, no mesmo dia, depois de algumas horas, eu já estava em pé, não tive problema nenhum, eu sei casos de muitas meninas que sentem muita dor, eu não desacredito, realmente tem muitas meninas que tem dor, isso vai muito de organismo pra organismo, comigo eu não senti dor, foi tudo muito rápido, sangramento também eu tive pouco, eu levei um pacotão imenso daquelas fraldas pra usar, por causa do sangramento, eu usei bem menos da metade, sangrei bem pouquinho, não senti muita dor, eu conversava sem parar, eu estava muito agitada, não consegui dormir, queria ver meu bebê, queria pegar, queria amamentar, e ocorreu tudo bem, os pontos também da cirurgia cicatrizaram super rápido, e eu só tenho coisas boas pra falar, nada assim, pra mim assim, tive de problemas, como eu sei de casos, como eu comentei de meninas que tiveram problema comigo, foi ao contrário, foi tudo muito bom, graças a Deus ocorreu tudo bem, e hoje está aí o Mateuzinho correndo pela casa, tudo feliz, saltitante, e é a alegria aqui da casa, a alegria da nossa vida, minha e do meu marido, e a experiência de ter um bebê é a coisa mais maravilhosa do mundo, é uma coisa que é indescritível, não tem como descrever, como eu falei, só passando pra vocês poderem sentir, como muda a vida de vocês, a grandeza que é ter um filho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha explicado tudo direitinho, como ocorreu, se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem uma mensagem aqui pra mim, que eu vou responder com todo prazer, eu não sei se eu deixei algo de fora, se eu deixei, me perdoem, e mais é que eu gostaria de fazer esse relato mesmo, pra acalmar algumas mães que vão ter parto, cesárea, e dizer pra vocês que é tranquilo, é tudo tranquilo, não é nada complicado, não é nenhum bicho de sete cabeças, e como eu disse pra vocês, eu não recomendo nem cesárea, nem parto normal, isso vai depender do caso de mãe pra mãe, de cada menina, no meu caso, o melhor pra mim foi a cesárea, talvez no teu caso, o melhor seja o parto normal, E é isso aí meninas, se vocês gostaram do vídeo, curtam ele pra mim, inscrevam-se no canal, e um beijão especial pra vocês!